Olá pessoal, sou o Valeriano, para começar mais uma edição do podcast 1 contra 1 do canal Psi Desporto. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Sempre bem disposto, trouxemos assuntos desportivos que marcaram a semana. Hoje falaremos das acusações de racismo que o empresário de Sadio Mané fez contra o Bayern, bem como a preparação da seleção nacional para o Mundial de Basquetebol que decorrerá no Japão, Indonésia e Filipinas. E também falaremos do assunto desportivo do momento, que é, obviamente, o Mundial de Futebol Feminino que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. Mundial este que está na sua reta final. Mas antes de falarmos sobre esses assuntos todos, deixa-me aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado e que é o comandante desportivo Sebastião. Sebastião, tudo em dia. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Sebastião Augusto Faustino. Estudante de Comunicação Social, terceiro ano, ou quarto ano por fazer, prefiro dizer. Amante de jornalismo esportivo. Sou jornalista esportivo e cultural, aspirante jornalista esportivo e cultural, porque também escrevo para portais ligados a jornalismo esportivo, propriamente resenhas e críticas esportivas. Mas, em suma, é isso que eu tenho a dizer sobre mim. Bem, bem, muito bem. Obrigado mais por aceitar aqui o nosso convite. E vamos começar com os nossos temas aqui, a abordar sobre os diferentes assuntos esportivos. O primeiro é o Pedro Gonçalves, que fez quatro anos ao serviço da Seleção Nacional. Pedro Gonçalves, que, desde que assumiu, tem estado a fazer um scouting em larga escala, a trazer vários jogadores de diferentes campeonatos da Europa. Nesses quatro anos que o Pedro Gonçalves faz ou fez a serviço da Seleção Nacional, tem sentido que tem tido aí algumas mudanças na Seleção? Temos mudanças. Mudanças do ponto de vista esportivo. Mas, no que concerne o quesito apoio esportivo, é uma das problemáticas. Também temos os casos de jogadores que vêm a jogar e não têm prêmios de jogo. Eu deparei-me com o Fred, uma das vezes, no Aeroporto Internacional, 4 de fevereiro, e falei com o Cota Fred. Ele se chama o Cota Fred. Cota Fred, como? Cota da vez passada não apareceu. Eu disse, eu, por vezes, faço esforço para castar o Estrela, por exemplo, nas últimas duas viagens, pelo que eu saiba, né? Sério? Pelo que eu saiba. As duas últimas viagens do Estrela foram posteadas pelo próprio Estrela. É! E, por vezes, os jogadores não recebem o reembolso. Essa questão financeira, há muitos jogadores que não aceitam tirar do seu próprio bolso para pagar uma viagem que devia ser paga pela federação. E, de facto, deve ser paga pela federação. E outros quesitos, como documentais, como é que um jogador, um jogador, entenda isso, um jogador não tem diligências para tratar os documentos. A FAF não consegue tratar os documentos dos jogadores com brevidade. Tem jogadores que não vêm por quesito documento, sabe? E esses fatores acabam frustrando os jogadores. Não me pagaram viagem. Na próxima vez, não vão me pagar novamente viagem. Não conseguem me pagar a viagem. Não me dão as diárias em condições. E as nossas diárias, quando comparadas às outras seleções, são paupérrimas. Quanto é que receberam as jogadoras do Senegal só nas últimas aparições? Quanto é que as jogadoras estão a falar do quesito feminino, quesito masculino. Há muitas seleções africanas que pagam melhor. As federações africanas, melhor assim dizer, pagam melhor que as nossas e são pontuais. A nossa paga pouco e não é pontual. Pois é, pois. E, tocando mesmo aqui nesse assunto da seleção nacional, a seleção nacional, por causa do scouting que o Pedro Gossam tem estado a fazer, tornou-se, no caso, em uma das melhores seleções em termos de plantéis. Tem um plantel mais valioso. Mas, em termos de recursos, a seleção angolana é realmente uma das mais fracas. E, com esse problema, né? Quando os jogadores perdem, o povo quer ter a pedra à toa. Não sabe do que se passa nos bastidores e tal. É complicado. E, sobre esse assunto da seleção nacional, o Pedro Gossam, como já referi aqui no princípio, tem estado a fazer scouting a larga escala. E, trouxe mais um jogador na seleção nacional, que é o Ivan Cavaleiro, que, de certeza, vai acrescentar muita qualidade na seleção nacional. Ivan Cavaleiro é uma luta de um longo tempo. Não começou propriamente no tempo do Pedro Gonçalves. Tudo bem que os créditos vão recair ao treinador e professor Pedro Gonçalves, por conta do seu empenho, o engajamento. Mas o Ivan Cavaleiro começou antes da chegada de Pedro Gonçalves. Eu estava à espera, simplesmente, da liberação da FIFA, o órgão regente do futebol mundial. Mas já tem a liberação e vai jogar, acredito que na próxima convocatória, setembro, estará aqui em Angola e teremos o prazer de recebê-lo. E contaremos com ele, talvez seja para jogar nas extremidades, porque lá à frente temos um homem que, quando está disponível, ou quando está disponível, é insubstitível. Eu ouvi uns rumores dizendo que o Balanzola, por causa do episódio que aconteceu em Kumasi, no Gana, ele descartou, por um momento, a seleção nacional. Dizem que não vai vir, essas coisas todas. Não sei, mas vamos esperar. Quando a convocatória sair, teremos certeza sobre isso, se não virá ou não. Porque o Balanzola pareceu ser um jogador muito patriota e muito comprometido com a seleção. Avançamos para um outro tema. Falaremos agora sobre o Mundial de Futebol Feminino, que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. Jogou-se todas as fases e finalmente chegamos na final. A Espanha ganhou uma das favoritas a vencer esse Mundial, que até eliminou a bicampeã, que é os Estados Unidos. Ganhou por 2-1 a Suécia e vai se encontrar na final com a Inglaterra, que ganhou a seleção da casa, a seleção anfitriã. Prazer que era da Suécia. Era da Suécia nesse Mundial por conta da forma como a seleção sueca jogava futebol. Ou joga futebol. E tem uma líder em campo que também joga no Barcelona. Embora que eu não seja do Barcelona, lógico. A dorsal 18 chama-se Fridolina Rolfo. Incrível. Tratua por incrível. Elas têm um futebol incrível. E a Suécia defendia bem. Tinha posse de bola e atacava bem. Era pra mim a melhor seleção do torneio. A melhor seleção do torneio por conta de ser a mais completa. A Espanha marca pouco. Marca pouco e tem pouca posse de bola. E a Suécia passou por um processo dificílimo. Não tinha derrota até perder com a Espanha. O jogo foi decidido nos últimos 10 minutos. Isso é pra ter em conta. Nos últimos 10 minutos. E a Espanha esperou os instantes finais para matar o jogo. E feliz ou infelizmente... A Espanha é o que é por conta do sucesso do Barcelona na Europa. Porque 70% da seleção principal ou das jogadoras principais do plantel da Espanha são jogadoras do Barcelona. 7 das 11 titulares são jogadoras do Barcelona. E, bem... Na seleção afetreira, a qualidade da jogadora do Chelsea não foi o suficiente para a Austrália passar para a final. Sonhar com a final. Austrália. Pobre a Austrália. A melhor jogadora da Austrália é a guarda-redes. Aquela defende muito. A guarda-redes da Austrália é a principal responsável para a Austrália chegar onde chegou. Se não fosse pela guarda-redes, a Austrália teria ficado mesmo na fase de grupo. Eu não entendi por que colocavam a jogadora do Chelsea no banco, sendo que era a maior referência daquele time. Só limitaram mesmo a jogar nas meias finais. Talvez seja por questão de entrosamento com as demais colegas. Não sei. Não sei se o treinador estaria em condições de explicar os devidos porquês. Nós não somos técnicos. Vamos fazer aqui um monte de deduções por conta de uma jogadora no banco. E os jogadores, por vezes, são bons. Isso acontece mesmo no futebol. São bons, mas não entram logo de início. Logo de início. Por conta de entrosamento. Familiarização. Talvez as outras jogadoras, normalmente, estão mais familiarizadas com as outras. E a jogadora de Chelsea talvez não seja esse caso. Então, vamos só fazer deduções. Vamos fazer abordagens propriamente lógicas sobre esse assunto. Eu acho que, de acordo com o percurso que as seleções tiveram nesse Mundial, o Japão, por exemplo, merecia mais. Por ser a seleção que mais gols fazia e tal. Mas ganha a eficácia. Quem tirou o Japão do torneio? Quem tirou o Japão do torneio? Foi a melhor solução do torneio, não é? Eu penso que até as oitavas de finais acontecendo, estava mesmo a ser o Japão. Pelos números de gols que estavam a marcar. Mas o Japão não era mais completo que a Suécia. A questão de posse de bola. Qual era a seleção feminina com mais posse de bola nesse torneio? É só posse de bola no jogo. Não é só posse de bola. Os golos são mais importantes. A Austrália era muito boa defensivamente. O Japão era muito bom ofensivamente. Já a Suécia tem todos os esquisitos. Defensivamente. A nível do meio campo. A nível do ataque. Por isso é que eu digo que a Suécia era, até o momento, a melhor seleção do torneio. Por conta de ser a mais completa. Trata-se de ser a mais completa. Defensivamente. A nível de posse de bola. A nível de ataque. Era exatamente isso. Era uma seleção eficaz. Era uma seleção eficaz. Achas que é injusto eles não chegaram até as finais. Como adepto da Suécia neste torneio, digo que foi injustiça. Foram uns 10 minutos injustos. Marcar dois últimos. Foi muito. E aí, para o nosso próximo tema, nós avançamos, né? Agora vamos para o caso do Neymar, que assinou recentemente com o Alilau. E por ter assinado com o Alilau, terá muitas, mas muitas regalhas. Daquela forma que os árabes conseguem fazer. Só vemos que os árabes conseguem fazer. O Neymar é um jogador em decadência. O Neymar já não joga desde 2019. O Neymar já não joga. Desde 2019? Sim, desde 2019. Ganhou muitos títulos no quer. Muitos títulos no PSG. Que títulos? Vamos tentar os franceses. O PSG ganhava isso antes do Neymar. O PSG ganhava isso do Neymar. Antes do Neymar, desculpem. Vai continuar ganhando sem o Neymar. Vai continuar ganhando. Porque é um título que o PSG tinha. O que é que o PSG fez de especial? Aquela primeira final, né? Sob comando de Turrell. E o PSG é um clube medíocre. Porque ele tem um conjunto que chega aqui à final. Aí também foi o PSG quem... O clube que acabou ajudando. Contribuindo nessa... Nessa... Degradação do Neymar. É um clube que tem um plantel bom. Chega na final. E depois chega na final. Perde na final. Para o todo poderoso Bayern de Munique. Por golo assinado por quem se der comando. Lembrando muito bem nessa final. O PSG desmonta o plantel. Deixa sair de Maria. Deixa sair um dos pilares defensivos. Que era o Thiago Silva. Deixa sair outros jogadores a nível do meio campo. E depois daquilo demite. Puro e simplesmente o treinador Thomas Turrell. Foi inaceitável. Aos olhos dos comentaristas de esportivo. Foi inaceitável. Uma equipa que chega pela primeira vez. Numa final da Champions League. Deixar sair tantos jogadores fundamentais. E principalmente o treinador da equipa. Os jogadores até foram contra a demissão do Thomas Turrell. Demite Turrell e vai buscar um treinador. Que não está acostumado a jogar aquele nível. E quando ele despedirão do PSG foi para o Chelsea. Ganhou a Champions bem rápido. Só foi com uns mesitos. Mas o Chelsea. O crédito todo recai para o Franco Lampard. O Lampard não perdeu nenhum jogo na UEFA Champions League. E o Turrell não fez uma grande coisa também na Premier League. Pelo menos não vi grande coisa na Premier League. O Lampard estava muito bem. Tinha oito vitórias e oito jogos na UEFA Champions League. Então o que o Turrell fez não foi diferente. O Lampard já tinha montado aquele plantel. E para já. O Chelsea foi ingrato com o Lampard. Um treinador que pega a equipa em momentos difíceis. O Lampard pegou aquela equipa sem contratações. Não sei se tu lembras. O Chelsea estava proibido em 2020. De fazer contratações. Na época de 19 e 20. No fair play financeiro. Por conta do fair play financeiro. E o Lampard pegou. Ele como já tinha trabalhado com um dos jogadores. Foi o mais um monte no Reading. É Reading. Minto. Acredito que seja no Reading. No Reading ou Stock City. Uma equipa da Champions League. Já tinha trabalhado com mais um monte. Depois de trabalhar com mais um monte. Ele vai buscar o mais um monte. Porque ele foi ele quem apostou duramente em monte. No Chelsea. E tantos outros jogadores da academia. Lampard consegue levar um Chelsea. Com os jogadores da academia. Para o quarto lugar da Premier League. Só que depois. Não teve todas as suas exigências. Correspondidas aos jogadores que trouxeram. Foram um verdadeiro fiasco. O caso de Timo Werner. Timo Werner seria a ponta do Chelsea. Do Chelsea. Mas em vez de marcar. Ajudava a equipa adversária. Ele conheceu mais o ferro do que a Reds. É exatamente isso. O Chelsea me parece ser uma equipa. Que é especialista em investir em jogadores. Que não vão render. Gastam muitos milhões. E os jogadores não rendem. Quem investe muito tem dessas. Quanto maior investes. Maior é o nível de risco. Quanto menor investes. Menor é o nível de risco. Eu acho que o Chelsea investe muito. Por isso é que tem esse nível de risco todo. O índice de risco todo. Voltando no assunto do Neymar. Por ter assinado com o Alilau. Vai ganhar, por exemplo. 80 mil euros. Por cada jogo. Por cada vitória, no caso. E terá um avião particular. Uma mansão. Com funcionários à disposição. E também. 500 mil euros. Por cada post que ele faz nas suas redes sociais. Promovendo a Árabia Saudita. Eu penso que a Árabia Saudita. Tem estado a exagerar aí. Em gastar esse dinheiro todo. Nesses jogadores. Depois são os jogadores que estão em fase final de carreira. Fase final. Neymar em fase final. 31 anos de idade. Sim. Estão em fase final. Só faltam já 4 anos. Para acabar. Não. Cristiano Ronaldo tem quantos anos? Não. Isso depende muito de cada jogador. Fase final. Depende. Então fase final. Para dizer que estão em fase final de carreira. O Brozovic tem que... Qual é o ano? O Milankovic Savic. Qual é o ano? Acho que estamos aqui a confundir as coisas. Acho que o efeito Ronaldo em si. Estamos olhando muito para o fator financeiro. Tem muito a ver com o efeito Cristiano Ronaldo. A China já chegou a oferecer muito dinheiro. Tem uma fase em que a China era o país que mais oferecia dinheiro. Quando o Oscar mudou-se para a China também. Algo que foi mesmo muito lamentado. Lamentado ao nível de todo mundo. Mas depois o Oscar veio dar a sua explicação. Que ele nasceu em uma família pobre. Não gostaria de voltar a ser pobre. Razão que o fez escolher a China. E ganhar muito dinheiro na China. A China ofereceu muito dinheiro. Por que a maior parte dos jogadores europeus não foram para a China? Estavam oferecendo também 200 milhões, 100 milhões. Por que não foram para a China? Não tinha um jogador chamado Cristiano Ronaldo. E a China tem esse mesmo impulso sonhador disso. Parece mentira, mas é verdade. O jogador que mais faz vender a nível mundial chama-se Cristiano Ronaldo. Então, fora as regalias de Carábia Saudita, Estadark. A princípio tem lá os seus pontos positivos. Os jogadores já venceram muito mal. Tem muitos jogadores que terminavam a carreira. Depois de terminar a carreira, depois de dois anos, tinham que voltar a jogar. Porque já não tinham dinheiro. O que venciam não era suficiente para a satisfação das suas necessidades. Ou criação de desenvolvimento sustentável. E atualmente, com esse investimento saudita. Que é aceitável segundo as regras do futebol saudita. Então, vamos basear em regras da UEFA. A UEFA não rege o futebol saudita. Fora a questão do fair play financeiro da FIFA. Mas não foi ainda extraplicado o fair play financeiro da FIFA. Então, eu penso que essas regalias têm lá os seus pontos positivos. Não vamos ter novamente, com esse investimento saudito, não vamos ter novamente jogadores morrerem de fome depois da sua aposentadoria. Porque só o salário do Neymar já seria o suficiente para a criação de desenvolvimento sustentável. Criação de fundos até que as tuas próximas duas ou mais gerações consigam sobreviver com o dinheiro arrecadado por ti. É exatamente isso. Esses investimentos sauditas... Os investimentos sauditas... Eu penso que os árabes ficaram um pouquinho mais inteligentes. Porque eles investiam muito no futebol europeu. O que mantém atualmente o futebol europeu é o fundo árabe. Então, por que não vendemos a imagem do nosso país e investimos mais no nosso país? Acho que os árabes só estão a fazer isso. Ainda não investiram nem sequer 50% do que eles pretendem investir para a sua liga. Mas já estamos num bom caminho. E esse título tem um nome, um único nome. E com a ida do Neymar, o Campeonato Saudita vai ganhar ainda mais visibilidade aos olhos do mundo. Já ganhou. Podemos olhar para as páginas do Real Rilao. Saíram de 980 mil seguidores para 1 milhão e 500 em menos de dois dias. Nos últimos dias não acompanhei. Mas nos primeiros dois dias foi essa sondagem que eu vi. E a página estava crescendo constantemente. Por causa do Neymar Júnior. E a seleção nacional de basquetebol tem estado a fazer jogos de controlo visando a preparação para o Mundial do Japão, Indonês e Filipinas. Fez cinco jogos de controlo e dos cinco jogos perdeu todos. Até mesmo contra Portugal. Uma seleção que não tem história no basquetebol mundial. Com esses resultados não menos bons, não menos, digamos, convincente. O que esperar dessa seleção na prova mesmo, na competição, nesse caso no Mundial? Seleção nacional? Seria sensato chamar seleção nacional? Nação? É. Enfim, a seleção da Fábio perdeu os jogos de preparação por conta da teimosia. Não ouvir a opinião pública leva à decadência. Por vezes leva à decadência. Houve uma onda de manifestações nas redes sociais, em televisões, por conta do maior jogador que o país tem. Chamamos-se Carlos Moraes. O maior jogador dos últimos dez anos. Carlos Moraes. É o maior jogador que o país tem. Chamamos-se Carlos Moraes. Então, um jogador com a qualidade do Carlos Moraes está fora da seleção. E a seleção só perdeu os últimos jogos porque não tinha um tripliste em condições. Ninguém consegue fazer mais triplos que o Carlos Moraes naquela seleção. Não. Não ouvem a opinião pública. Os angulosos não estão interessados em acompanhar os jogos da seleção. Quando não há interesse da nação, não há interesse da nação, o impulso da nação, isso é complicado. Aquela seleção está praticamente sem apoio. E o que as pessoas dizem quando olham para os resultados da seleção? Está bom. Estamos a gostar. Porque as pessoas não se sentem representadas por aqueles jogadores. Isso é um problema. As pessoas devem se sentir representadas. E o técnico tem que voltar. O técnico tem que ter caráter de dizer que não foi um erro não ter convocado o Carlos Moraes e chamar o Carlos Moraes. Ainda vai a tempo, penso eu. Vai, vai. Ainda vai a tempo. O mundo não começou. Mas também eu acho que para uma seleção com história como Angola, depender somente de um jogador, isso é grave. Estamos a perder porque não temos o Carlos Moraes. Se o Carlos Moraes não vencemos. Não é depender de um jogador. O Carlos Moraes é um Lebron James. Não é um Lebron James. Podes ter muita qualidade dentro do teu plantel. Olha para o quesito do futebol. Vamos olhar para o Bayern de Munique. Era uma equipa... Na temporada passada era uma equipa com muita qualidade. Mas faltava um jogador chave. Um camisa novo. Depende da venda do quem, né? Certo. Por vezes sem esse jogador a equipa não joga. Mesmo que acontece... Joga bem, mas não consegue vencer determinados jogos. O que tem jogadores que fazem a diferença é um ou outro aspecto. O Carlos Moraes, esse cara, varia cinco triplos. Cinco triplos mais os outros planos convertidos por outros jogadores seriam a chave para vencer o jogo. E nós não temos triplistas na seleção. Esse é o problema. O maior triplista que o país tinha é o Carlos Moraes. A solução é o Carlos Moraes. Até aparecer alguém melhor que o Carlos Moraes, a solução será o Carlos Moraes. E o objetivo da seleção nesse Mundial passa por ter a maior classificação entre as seleções africanas para conseguir se qualificar nos Jogos Olímpicos. Esqueçam. Fora de questão. Fora de questão. Maior classificação, não vamos conseguir. Tendo em conta os últimos jogos e a qualidade que temos na seleção, não vamos conseguir. Temos que ser sinceros. Estamos em queda livre, digamos assim. E também houve muito conformismo, né? Tem esse quesito do Carlos Moraes. Acredito que caímos no conformismo. A seleção nacional não é o que foi anteriormente. O que era anteriormente. Perdemos a qualidade. Os jogadores estão vaidosos. E se continuarmos assim, vamos perder o nome que temos em África. Vamos ser ultrapassados. Vamos ficar no tempo. Porque os jogadores atualmente estão mais preocupados em ser vaidosos do que jogar propriamente basquetebol. Temos saudades do Joaquim Gomes Kikas, Miguel Luton. Jogadores que se entregavam. Davam tudo em campo. Atualmente estão mais preocupados em fazer jogos de estilo, aquelas fintas. Isso é de menos. Fintas não vencem jogos. Tivemos um torneio recentemente com Afrocan. Em que estávamos a perder? O jogador, ao invés de se preocupar em fazer pontos, não é preocupado em estilo dentro do campo. Estamos aí em contra-ataque. E ele para a bola para fazer aqueles todos os movimentos. Temos a oportunidade de avançar e fazer um saco. Faça. Por que não faz? Faça isso. A vaidade é que tem estragado. Temos dormido. Estamos no conformismo. Não somos a maior seleção de basquetebol em África. E estamos a pensar que vamos continuar sendo a maior seleção de basquetebol em África por mais de 50 anos. Estamos enganados. Para que sofremos já histórias. Já não somos mesmos. E é verdade. Estou aqui no assunto do Carlos Moraes. O que originou esse litígio entre Carlos Moraes e a Federação Afab. Esses litígios. Litígio. Por que não tem sido convocado? Já não tem sido convocado. E tem sido dito que é a própria Federação. Que tem orientado o treinador a não convocar o Carlos Moraes. Se realmente são apenas especulações. Algumas especulações é que são questões políticas. E prefiro não falar de política. Outras especulações são que há problemas com a FAB. Se são problemas com a FAB. O treinador não tem caráter. Eu sou um treinador da equipe. Eu sou autônomo de convocar os jogadores. Quem faz a convocatória é unicamente o treinador. Nenhum presidente da Federação tem poder de fazer convocação. A partir do momento que você não seleciona um jogador que você quer. Você está numa marionete. Caso seja verdade. Caso seja verdade que é a FAB a fazer isso. O treinador da seleção de basquetebol é uma marionete aí. Nem é treinador. É exatamente isso que eu penso. A FAB desmentiu esse assunto. Mas o Carlos Moraes reagiu. Dizendo que são mentirosos. Eu penso que, de certa forma, o Carlos Moraes deve ter razão nisso. Talvez, porque eu tenho ouvido dizer que o Carlos Moraes uma vez tinha sido convocado na seleção. Mas não apareceu. E por conta disso, a Federação decidiu dizer ao treinador para não o convocar mais. Acho que eu estou a falar do caso do Petro. Não foi só o Carlos Moraes. Estamos a falar do Gerson, do Kenny. O próprio Carlos Moraes. Os jogadores do Petro, sim. Os jogadores do Petro. Sim. Mas quem ele viu foi o Petro. Os jogadores... Há uma coisa. Uma coisa tem que ficar clara. Os jogadores têm contrato com os clubes. Têm contratos com os clubes. E quando esses clubes têm competições... É pelo menos assim que está no regulamento. Quando os clubes têm competições, cabe ao clube liberar ou não os jogadores. Quando não têm competições, e são dados internacionais, é de caráter imperativo liberar o jogador. Mas quando não é, o jogador tem... O clube tem a liberdade de dizer que o jogador não vai. Exatamente isso. E, bem, sobre a seleção nacional, vamos ver se realmente o Carlos Moraes faz essa falta na competição que já se avizinha, que é o Mundial. E, bem, trocando outra vez para o futebol, Balanzola, depois de ter sido apontado por vários clubes europeus, finalmente assinou pela Fiorentina por 13 milhões de euros. Tornando-se até mesmo no segundo jogador internacional angolano, com a transferência mais cara, atrás somente de Helder Costa, que foi contratado pelo Líder por 17 milhões de euros. E o plantel da Fiorentina é muito vasto e competitivo, principalmente na posição do Balanzola. Na posição 9 tem Jovic, tem agora Beltrán. Com essa concorrência toda, acha que o Balanzola iria se sobreponar nesse time? Houve muita especulação, especulações por conta da mídia, por conta da mídia. O Balanzola, nem eram tantos clubes interessados em Balanzola, porque o AC Roma nunca mostrou interesse, nunca abordou a comitiva do jogador, nunca mandou olheiros para o jogador. Eden West Ham. Quanto à questão, o Jovic, o Joquice e tantas outras contas que o Fiorentina tem, não são melhores que o Balanzola. O Balanzola foi um dos melhores artilheiros da Série A e todos os outros jogadores citados não estavam no top 10 da artilharia ou no top 5 da artilharia da Série A. O Balanzola estava lá, estava lá. E é lógico que o Balanzola é a primeira opção, vai para ser a primeira opção, porque ele foi contratado para ser o substituto do Cabral, que foi contratado recentemente pelo Benfica, para substituir o Darin Nunes, o Balanzola vai para ser a primeira opção. Tudo bem que tem a concorrência, mas o Balanzola é o artilheiro. E numa equipa como o Espésia, o Balanzola conseguiu fazer 13 ou mais golos na Série A. Se no Espésia fez todos os golos, com o plantão que a Fiorentina tem, pode-se esperar mais. Efetivamente. Quanto mais tiver qualidade um plantão, mais o avançado produz. Então vamos esperar que isso se cumpra também no Fiorentina, porque queremos ver bem o Balanzola, queremos que ela alcance outros patamares. Deve-se focar muito na Fiorentina, porque é uma grande equipe. Acredito que esteja também a caminho das competições europeias. Na época passada, foi vice-campeão da Conference League. Sim, foi vice-campeão por conta da qualidade do West Ham. Tinha um jogador que foi contratado mais de 100 milhões de euros recentemente pelo Arsenal. Chama-se Declan Rice, um dos melhores na referência da Premier League. Tinha uns avançados também de top, top mesmo. O West Ham era mais completo, de verdade. Tinha mais qualidade, um valor de mercado diferente do plantel da Fiorentina. Quando equipas assim se encontram, a que tem maior valor de mercado normalmente acaba levando o favoritismo antes de entrarem para as quatro linhas. E também, dentro das quatro linhas, foi comprovado que o West Ham estava acima do clube da Itália. Falando ainda da concorrência que existe no plantel da Fiorentina. O Balanzola foi contratado por 13 milhões de euros. Já o Beltran, que joga na mesma posição que o Balanzola, foi contratado por 25 milhões. Fica complicado a Fiorentina, colocar um jogador que custou mais caro, em relação a um jogador que custou menos. Não, nem assim que funciona. Olha para o Real Madrid. Quando é que custou o Eden Hazard? Quando é que custou o Vinícius Júnior? Tipo, esses jogadores foram contratados... O Hazard, por exemplo, foi contratado para ser mesmo titular, para ser substituto do Ronaldo. Só que não deu certo. Mesmo assim, o que vai ditar, na verdade, conhecendo a filosofia de treinador de Fiorentina, o que vai ditar, na verdade, é a qualidade ou o que vai ser demonstrado nos treinos. E também a nacionalidade, isso que temos notado no mercado. A nacionalidade conta muito para o teu valor no mercado. Quando você percebe que tu és angolano e aquele é belga, lógico que a identidade belga vem de muito mais que a identidade angolana. Tanto é que temos visto os jogadores... Os jogadores ingleses e os jogadores franceses são os jogadores mais caros atualmente no mercado. Por conta da mídia, portanto, a mídia inglesa. Como é que a mídia inglesa vende? Harry Kane não seria o jogador para 100 milhões mais 20 em bônus, com a idade que tem em um ano de contrato. Mas a mídia inglesa, tornando o Kane um dos deuses da Premier League, conseguiu fazer com que um clube tradicional pagasse o valor máximo da transferência para o Kane. Já aconteceu mesmo com o Maguire. A mídia inglesa não falha nisso. Promoveu os jogadores, mesmo não jogando nada. E os clubes ficam atentos. E daqui a pouco vai se tornar a mídia do flop. As pessoas já não vão acreditar na mídia inglesa. Embora que algumas vezes acertam, como é no caso do jovem extraordinário Jude Bellingham. Incrível, incrível, incrível. Incredibilíssimo. É tudo de bom, formidável. Algumas vezes eles acertam, mas outras vezes eles exageram mesmo nos jogadores. Principalmente de nacionalidade inglesa. E esperamos que o Balanzola possa conquistar níveis mais elevados. Possa levar a bandeira de Angola no futebol europeu. Mas a bandeira de Angola mais para frente. Tanto de uma equipa que vende como vende o Fiorentina. Estamos falando do caso de Vlahovic, se não me engano. O caso do Frederico Chiesa, que joga bastante, bastante. E tantos outros jogadores que vieram do Fiorentina. O Fiorentina pode ser um satélite. Uma equipa satélite para o Balanzola vender-se ao mundo. Porque dentro do Spezia, ele tinha... Era o maior jogador do Spezia. Mas o Spezia não tem a mesma dimensão que tem a Fiorentina. Quanto mais grande for o clube, maior. Mais olhado é o jogador. Quem sabe chega no Real Madrid e tem uma falta de um nove, né? Ok. E aí, Zola... Zola que... Esperamos que nessa época faça muitos gols. Faça uma época bem melhor em relação à época passada, né? E é isso. Esperamos que consiga mesmo jogar de verdade na Fiorentina. E conquistar o seu lugar no onze inicial. Avançamos para o caso que tem estado aí a criar muitos problemas nas redes sociais e não só. Que é o caso do empresário do Sadio Mané. Que acusou o bairro de Munique de racismo contra o Sadio Mané. Disse que o bairro simplesmente rescindiu o contrato do Sadio Mané. Porque não gostava da cor da pele do Sadio Mané. Não é isso. Não foi rescindido. Foi vendido, né? Foi vendido. Por conta de alguns fatores esportivos. Não é por conta da cor do Sadio Mané. O Chupo Moting é negro. O Nassar também é senegalês. Puramente senegalês. O Alaba, por exemplo, deu muito certo aí. David Alaba é austríaco, né? É austro-germânico. Tem sangue também germânico. Mas o que vamos fazer é o caso do Chupo Moting. Se vendeu o Sadio Mané por conta da cor. Por conta das raízes. O Chupo Moting é camaronês. Não vendeu por quê? Se é por conta de senegalês, o Bunassar. Jogador do Bairro de Munique, lateral direito. Que jogava no Marseille de França. Também é senegalês. Propriamente senegalês. E acusar um clube de racismo, penso ser... Eu fui muito equivocado. Porque se houve algum caso em que foi acusado de racismo. Por exemplo, o caso com Leroy Sané. Nós não temos a confirmação. São apenas fontes oficiosas. E fontes oficiosas não têm a credibilidade que tenha uma fonte oficial. Se o Sadio Mané ouviu aquilo de Leroy Sané, por que não deu uma entrevista a falar sobre isso? Foi apenas a mídia especular isso. Quem vincula essa notícia? É um jornalista francês de origem senegalesa. Já vejo? Então, sou senegalês. Quero defender o Sadio Mané. Vou criar alguma história. Isso acontece. Normalmente, com a comunicação social, propriamente jornalista. Isso acontece. Criou uma história que favorece a pessoa que apoia. É exatamente isso. Então, por que não foi o Bild, não foi a mídia inglesa, não foram os demais jornalistas a escreverem sobre esse caso? Foi mesmo já um jornalista senegalês, de origem senegalesa, que tem também a nacionalidade francesa. Isso é questionável. Antes de falar sobre isso, quais foram os números de Sadio Mané pelo Bayern de Múnich? Marcou 40 golos, 20 golos, fez 20 assistências. O que o Sadio Mané fez dentro do campo? É exatamente olhar para isso. Qual foi a melhor exibição de Sadio Mané no Bayern de Múnich? Quantos jogos ele fez a marcar consecutivamente? Quantos prêmios de jogo teve Sadio Mané na época passada? Eu não lembro, pelo menos, Sadio Mané a sair com o prêmio, com o Man of the Match. Não lembro. E a recepção do Sadio Mané foi uma das melhores recepções que o Bayern de Múnich já fez. O Mané foi recebido melhor que o Harry Kane. De verdade, isso já dita. Sadio Mané foi recebido melhor que o Harry Kane. As festividades, todas as coisas preparadas para o Sadio Mané não foram preparadas para o Harry Kane. Pelo menos assim acompanhei. E Mané só não recebeu a dorsal 10 porque ele não queria. O Leroy Sané, quando ele chegou, se predispôs a dar a camisa 10. E o Mané recusou e queria jogar com uma das camisas mais históricas do Bayern de Múnich. Então, daqui a falar da dorsal da C17, que também pertenceu ao Van Bommel, uma das lendas holandesas. O Sadio Mané tem mais golos anulados do que golos validados pelo Bayern de Múnich. Isso também deve ser olhado. Um jogador com certos problemas de posicionamento. O melhor jogo do Mané que eu ouvi pelo Bayern de Múnich foi contra o Barcelona na UEFA Champions League. Quando ele correu o Elton Bellerin. Acho que as pessoas lembram exatamente desse jogo. Mas eu acho que esse problema, desculpa por te cortar, né? Eu acho que esse problema posicional do Sadio Mané tem a ver com a razão de ter sido posto numa posição que não é dele. Porque ele estava jogando a 9. Não, nem sempre. Nem sempre jogou a 9. Em todos os jogos que o Sadio, não todos, né? 90% dos jogos eu falasse categoricamente que eu acompanhei. Em 13 jogos que eu ouvi do Sadio Mané, 11, ele marcou e os golos foram anulados. Em alguns deles, ele jogou como extremo. Porque ele também já jogou com o Eric e o Max e o Xupo Moutinho. Xupo Moutinho é o 9, velho. Xupo Moutinho tem números melhores que o Sadio Mané, mas tem menos de minutos que o Xupo Moutinho. Por que o Bayern não vendão Xupo Moutinho? E eu ouvi negociações, pelo menos eu ouvi isso de algumas informações que citaram o Christian Fell. Christian Fell, que é um dos melhores jornalistas do Bild. Quando se trata das notícias alemãs, o Christian Fell, que é uma das fontes mais seguras. Ele abordou que o Bayern conversou com o Sadio Mané na perspectiva de baixar o seu salário. E o Bayern é um clube muito regrado. Não venderam o Sadio Mané porque é negro ou por ser negro. Mas porque o Bayern não precisava liberar a folha salarial. Iam receber um jogador de classe mundial também. Harry Kane. E tinha um jogador no plantel que recebia 23 milhões e 80 e qualquer coisa. Era o jogador mais bem pago do plantel. Mais do que Manuel Neuer, Thomas Müller. E se eles não quisessem realmente dar esse valor ao negro ou que o negro não passasse por jogadores nacionais ou brancos? Não contratariam esse negro porque colocariam um salário mais alto. Porque o Bayern tinha como dar apenas o dobro do que o Sadio Mané vencia. O Sadio Mané no Liverpool não vencia 10 milhões, nem 12. Era exatamente... O Bayern não podia simplesmente oferecer 15 milhões e creio que o Sadio Mané aceitaria. Exatamente. Tá humilde que é. Ele não se importa muito assim. Supostamente. Nunca convivemos com o Sadio Mané. É o que a mídia diz. É a imagem que a mídia vende. É a imagem que a mídia vende. Até comprovarmos as coisas, é a imagem que a mídia vende. Ele tem estado mesmo a julgar muito. Você também compra coisas que a mídia diz sobre o Ronaldo todo mundo? Por que ele não compra sobre o Sadio Mané? Se é a mídia, se tudo é mídia... É pelo menos... Você também não convive com o cristiano nem com o Messi, mas você compra as coisas que a mídia vende. Sim, o que eu estou falando sobre o Ronaldo? O Ronaldo é arrogante, pela forma de falar. Pela forma de falar, ele diz... Mas eu não te perguntei o que é que achas do Ronaldo. Eu só perguntei... Eu estou mesmo muito curiosa. Eu só perguntei por que você compra as coisas que a mídia vende sobre o Ronaldo e o Messi, mas não compra sobre o que a mídia vende a favor ou contra o Sadio Mané. Porque você há pouco tempo falou que não era racismo, que não acreditava que era mesmo racismo do que se tratava esse problema. Mas também eu consigo ver que você fala muito melhor do Messi ou do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo principalmente, que é o teu ídolo. Mas o Sadio Mané... Não como pessoa, mas sim como atleta. O Cristiano Ronaldo fala como atleta. É o maior jogador do século. Não uma das melhores pessoas do século. A imagem que vende no Sadio Mané é como pessoa. São coisas que têm que ser conhecidas profundamente. Messi é humilde. Depois da última entrevista do Messi, as pessoas vão se perguntar se o Messi realmente é humilde. Eu já venci tantas bolas de ouro. Se ganharam mais umas, está bem. Mas as coisas que ele tem feito na sua comunidade, tem construído escolas, colocado campos de futebol, hospitais. Isso tudo é a mídia que cria. Ele não tem feito isso? Tem feito, mas algumas pessoas fazem isso na perspectiva de vender para a mídia. De vender uma imagem para a mídia. Eu quero que a mídia passe uma imagem sobre mim. Então eu vou fazer isso para a mídia vender isso sobre mim. Você viu o que aconteceu com o Platini e o Maradona? O que a mídia dizia? Luta contra o racismo, luta contra as drogas. Eles apareciam para lutar contra as drogas. Sim, sim. Mas depois foram vistos, um a se drogar, outro a pessoa drogada e outro cometeu ato racista. Essas informações também não estavam a ser vinculadas a que essas pessoas são contra essas duas coisas. É o que a mídia diz. Como pessoas é muito difícil de descrever, mas como dentro do campo, dentro do campo é muito mais fácil. Ronaldo é o maior jogador que o futebol já tem. E tocaste aqui no assunto financeiro do Bayern. Disseste que o Bayern é um clube muito regrado em termos financeiros. Mas como explicar o Bayern recusar contratar o Cristiano Ronaldo, que custava por aí uns 70 a 50, pela idade, mas contratar o Kane por mais de 100 milhões de euros? São dois fatores. Conhecendo o Bayern do jeito que eu conheço, o Bayern tem uma política financeira. Não paga mais do que 100 milhões para o valor de rescisão de um contrato de jogador, para a contratação de um jogador mais de 100 milhões, não incluindo bônus. A contratação de Harry Kane custou 100 milhões, sem os bônus. Bônus é extra. E tem o teto salarial de 25 milhões de euros. Alexandre Ronaldo estava acima do teto salarial do Bayern de Munique. O Bayern nunca passou dos seus limites. Desde que conheço o Bayern como clube e pelo que lido a sua história, o Bayern nunca passou dos seus limites. É 100 milhões para o valor de transferência de um jogador fixo e 25 milhões na folha salarial. Foi uma das razões que fez o Bayern de Munique não contratar o Bayern Haaland. Haaland tinha acordo com o Bayern de Munique. Mas depois o City apresentou uma proposta que passava ao teto salarial do Bayern de Munique. O Bayern preferiu perder o Haaland e hoje conseguiu o melhor centroavante do mundo. E tocando mais uma vez nesse caso de racismo contra o Sardin Manet, esperamos que não seja mesmo racismo, porque se for, é mesmo muito grave. Um jogador ser colocado de parte só por uma questão. É quase inaceitável que seja racismo, porque se for por ser negro, vendam todos os elementos do plantel que são negros. Quantos negros já passaram pelo Bayern de Munique? Vários, vários, vários. Quantos deles foram vendidos por serem negros? Só Sardin Manet? É que a mídia tem uma imagem de Sardin Manet. E não olham... Um clube, um clube é uma empresa. É uma empresa. Se eu estiver a pagar 25 milhões de euros e você estiver a render por 2 milhões de euros, se tu não aceitas baixar o teu salário, eu tenho que me livrar de ti. Porque tu se tornas um déficit para mim ou vais me trazer déficit. Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa questão financeira. Mas não tem cabimento. Tu pago 25 milhões para uma pessoa que me produz para 2 milhões? Inaceitável. Inaceitável. Então, o Bayern precisava libertar a folha salarial. Porque é uma das três equipas com a maior folha salarial no mundo. Até antes da saída do Sardin Manet, o Bayern tinha 243 milhões na folha salarial. Só o Chelsea e o Man City estão acima disso. O Bayern tem uma folha salarial acima do Barcelona. E o Barcelona tem diversos problemas com o fair play. Tem noção disso? Então, registrar quem causaria também problemas financeiros ao Bayern. As pessoas não olham para essa perspectiva. Criaram uma história, mandaram para a mídia e as pessoas acreditam nessa história. É deveras complicado. E o Bayern veio com um comunicado a desmentir tudo isso. A refutar as acusações do empresário Sissé, Sardin Manet. Sissé Secco, se não me engano, Sissé Dembélé ou uma coisa assim. O empresário Sardin Manet, a princípio, nem deveria dar uma entrevista daquele calibre depois da venda de Sardin Manet. Ele disse que o Bayern estipulou um preço de 20 milhões antes, mas depois colocou a 30 milhões porque viram o Sardin, voltou da seleção e por aí fora. Mas o Bayern, antes daquelas especulações da mídia, acho que também ficou muito na especulação da mídia, não tinha nenhum encontro, pelo menos formal, com a direção do Eunarce. Não teve nenhum encontro. Só depois do regresso do Sardin Manet ao Clube Bávaro, é que o clube começou a negociar com o Clube Saudita. Então é complicado olhar para uma entrevista daquele calibre e aceitar tudo o que foi dito ali. Devemos ter a capacidade de peneirar as informações. Negro. Foi vendido por ser negro. Buna Sardin Manet. Vamos acreditar nisso. E o Leroy Sané disse realmente, se disse realmente aquilo, que ser um negro de alguma coisa, foi infeliz, se disse isso, foi infeliz, porque o pai de Sardin Manet, de Sardin Manet, é propriamente negro, e jogou pelo Senegal. Propriamente negro. Você chama algo ao que topei também, é? Isso é em... Tem um nome muito feio, que prefiro até nem citar aqui. Se te lembras, né? Do caso, desse caso mesmo, do... O Sardin Manet supostamente agrediu o Leroy Sané por ter proferido insultos racistas. Supostamente. Supostamente. Muito bem dito. Supostamente. Porque nenhuma fonte oficial, nenhuma fonte oficial, que é o Sardin Manet, o Leroy Sané, o Bayern de Munique, ou algum companheiro de equipa do Bayern de Munique, proferiu ou deu uma entrevista a abordar sobre esta questão. E muitos jogadores do Bayern de Munique já sofreram racismo. Vamos falar no caso do Kingsley Jr. Coman. Lembra-se que depois do Mundial, após ter falhado o penal, o Kingsley Coman também foi vítima de racismo. Mas depois do incidente com o Leroy Sané, os jogadores do Bayern afastaram-se do Sardin Manet. É um caso também a ter em conta. Eu que já sofri racismo. Vou me afastar de alguém, porque se alguém também sofreu racismo e bateu a outra pessoa, não tem cabimento. Então é um caso a esperar. Talvez um dia teremos uma fonte oficial a abordar sobre este quesito. Os jogadores também, por terem contrato com o Bayern de Munique, não podem dar entrevista falando mal do Bayern de Munique. Talvez seja este o caso. Mas penso que racismo... O futebol alemão... A liga alemã, a Bundesliga nesse caso, é uma das ligas com menos casos de racismo no mundo. Não está tanto como na França, na Itália... Nós africanos temos nos vitimizado demasiado. Lembram do caso do Marcos Turan, que cuspiu na cara do seu adversário depois de uma briga? Imagina se fosse um branco a fazer aquilo a um negro. Diriam que é racismo. Mas ele nem proferiu palavras de racismo. O que aconteceu com o João Félix? Aquele português aí não podia entrar. Os adeptos estavam a cantar no último jogo do Atlético, no final de semana transado. Seria razão para dizer que não é racismo. Nós temos um complexo... Estamos a criar um complexo de inferioridade muito grande. Isso é preocupante. Estamos a ver racismo onde não há. Isso é um problema. Hoje tem também este ponto. Falando sobre o Bayern, vamos tocar aqui um pouquinho nas ligas europeias que já começaram. O City começou muito bem naquilo que é a defesa do título ao vencer. Barley, né? O mestre contra Luno. Company versus Guardiola. Guardiola mostrou novamente que qualquer aluno que vem tem que apanhar chapada da primeira. Mas a melhor equipa na abertura da Premier League, para mim, o jogo mais emocionante foi o do jogo do Newcastle. Que Newcastle? Que contratação foi aquele italiano? Que contratação foi? Marcou logo na abertura da Premier League. O nome não vem em mente agora é... Não vem em mente o nome. Mas nós temos também a abertura da Bundesliga, que atualmente tem mais de seis transmissões internacionais, fruto também da assinatura de Harry Kane, depois do Bayern assinar com o Harry Kane. Mais de cinco televisões internacionais vão transmitir a Bundesliga numa transmissão livre. Podemos ver a partir... Já podíamos ver a partir da OneFootball, KZTV e a Sport TV também vai passar a transmitir os jogos da Bundesliga. Nós temos o inesperado, ou esperado, desculpem, Harry Kane a estrear na Bundesliga. Já as perguntas que rolam na mídia inglesa, quantos golos Kane vai fazer na sua abertura? Temos a abertura, por exemplo, da La Liga. Foi algo formidável. Formidável. E decepcionante também no jogo do Barcelona, que é a arbitragem mais horrorosa. Horrorosa. Parecia que o árbitro queria... Tinha algo contra o Barcelona. Eu nem sou do Barcelona. Nunca seria do Barcelona. Tivemos uma arbitragem horrorosa. O árbitro portou-se mal. Xavi não teve tamanho. O controlo, Davido. Eden Rafinha. E os comportamentos dos jogadores do Barcelona. Gostamos de ver o jogo do Real Madrid. O de Bellingham. Bellingham é incrível. Eu digo que o Bellingham é o melhor jovem meio-campista do mundo. Depois do Bellingham está o jovem inglês, alemão, inglês e germânico. Jamal Muziala, que também é nigeriado. É isso. Hoje também temos a abertura. Vamos ver o que o Jamal Muziala vai fazer. Por conta do que o Bellingham fez. Porque eles dois têm uma competição. Desde a seleção, desde as camadas juvenis da seleção inglesa. Eles diziam que vão competir quem será o melhor do mundo no futuro. Estamos aqui hoje. Os dois estão em clubes equiparáveis. Porque o Real Madrid é o primeiro melhor clube da história de futebol. E o Bayern no terceiro. O Barcelona em segundo lugar. É exatamente isso. Estão em equipes da mesma dimensão. Competem pelos mesmos títulos. Vamos ver o que vai dar. Quem será o melhor esta época? Bellingham ou Jamal Muziala? E pessoal, hoje como sempre falamos de diferentes temas desportivos. Sebastião, tem algo a dizer para o nosso pessoal aqui? Sou Sebastião Faustino. Podem seguir as minhas redes sociais. Sebastião Augusto. Ler as minhas resenhas esportivas. As minhas crônicas. E agradecer, não posso esquecer de agradecer pelo convite e a oportunidade que me foi dada de gastar. A recepção calorisíssima do psíde-esporto foi bom estar aqui. Espero um dia voltar. Quando és bem recebido, tens sempre a pretensão de voltar. Apreciar muito o teu comentário. E creio que os telespectadores também vão apreciar, na boa. E pessoal, entre Espanha e Inglaterra, que seleção vocês acham que vai ganhar o Mundial? Deixem os vossos comentários relativamente a essa final. Vamos ver quem vai acertar aí nos resultados. E por favor, o mais importante, não se esqueçam de subscreverem-se ao nosso canal. Porque temos muitas novidades para vocês. Não se vão arrepender de nada. Então, esperamos por vocês na próxima edição. Até lá, mantém a cabeça no jogo.